Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Então não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. Salve galera! Vamos lá, cara. Minha tirelistezinha de junho aí saiu, beleza? Então o Hitak, ele... Mandei pra ele, ele editou bem rápido, inclusive, né, cara? A tireliste ficou aí lindinha, beleza? E vamos que vamos, tá? Essa tireliste provavelmente só vai servir até o dia 19, tá bom, galera? Isso porque vai vir provavelmente o maior patch notes da história do ML, tá? Então, além de novos itens, vão vir reworks de outros itens. Vem emblema novo, mano. Vem o próprio mudança nos heróis. Vai ser maluquice, tá? Então, galera. Vai por mim. Essa tireliste aqui vai mudar muito ali, tá bom? E é o seguinte, cara. Uma coisa, galera. O que eu já venho dizendo em toda tirelist. É que, cara, não se apega tanto assim a tirelists, tá bom? Não que elas não sejam úteis. Mas é que tudo tem contexto, tá bom, galera? Tá bom? As coisas, elas têm muito contexto. Essa daqui é a minha tirelist baseada ali na minha experiência, tá bom? No que tá forte e no que tá fraco. Mas, cara, a real é que até o Glória, tá bom? Você pode usar qualquer herói. Qualquer herói. Tá bom, galera? Tá? Eu já peguei Glória com 100% de winrate três vezes. Tá bom? Do Épico 2 até o Glória. Três vezes com 100% de winrate. Na sessão passada não foi com 100%, mas eu perdi duas partidas só, tá? Pra você ver como, né? Que abaixo do Glória a galera nem sabe o que tá fazendo, tá bom? Então não se apega tanto a isso, né? Eu digo assim, se você quer aprender, se você quer usar heróis fortes, Mas, mano, segue a minha tirelist GG, tá? Mas, cara, você que fica o dia inteiro jogando ML, não espuma, não fica aí espumando, não. Porque você viu seu herói não te abaixo, não. Não só na minha tirelist, pode ser qualquer uma, tá bom? Certo? A defensor pra tudo, tá bom, galera? A defensor pra tudo. Não é à toa que a Hanabi é uma das heroínas mais populares do ML. E olha como que o boneco é uma porcaria, tá bom? Então, mano, você gosta da Hanabi? Você gosta do Hanabi? Cara, você vai até o Glória com ele, tá bom? Até o Glória, dá pra ir até o Glória, tá bom? Se eu pegar pra jogar só de Hanabi até o Glória, eu subo, tá? Só com o Hanabi. Tá bom? Se você é um bom player, tanto faz, tá? Se você é um bom player, se você sabe farmar, Atentem-se, galera, a melhorarem os atributos de vocês, tá bom? Aprende a farmar, aprende a tomar boas decisões. Aprende a fightar, a explitar, tá? Melhorem os atributos de vocês no jogo que você não vai ficar preso herói nenhum, tá? Hoje eu não sou preso herói nenhum. Eu posso pegar qualquer herói pra jogar. Hoje até a Fanny, cara, tá bom? Até a Fanny, se eu quiser ir do app com o Glória, só de Fanny eu consigo, tá bom? Então não tem nenhum herói mesmo, tá? Que eu consigo ficar preso. Porque o que vai importar vai ser as suas habilidades, certo? Dito isso, tá aí a Thier List, galera. Vai mudar muito, tá? O círculo em volta dos heróis verde é fácil, amarelo é médio e vermelho é difícil. Isso também é só pra vocês terem um pouco de base, tá, galera? Vai ter gente que vai ter facilidade com heróis difíceis e vai ter gente que não vai conseguir aprender nem heróis fáceis, tá bom? Então, assim, isso é só pra vocês levarem uma basezinha, assim. Ah, será que esse aqui é fácil? Aí você pega, abre o seu jogo, vai lá no modo prática e dá uma olhada lá pra ver se ele é realmente fácil, se você vai se dar bem com o herói, tá bom? É só pra vocês terem uma base, tá? E aqui tá a lane dele, tá bom, galera? Aqui também é só pra vocês terem uma base de qual lane joga, tá bom? O herói, né? Já que... Por exemplo, o Goozion eu só coloquei na jungle, porque, convenhendo, o Goozion, se você vai jogar ranqueada, se você pegar Goozion mid, os caras vão te trollar. Mas o Goozion joga mid também, tá bom? Então dá pra ir de Goozion mid, tá? Então é só, novamente, tá, galera? Só pra vocês terem uma base. Tranquilo? Beleza? Então, é isso, tá? Galera, heróis ali que eu acho que são muito fracos são esses aqui. Não mudou muita coisa, sinceramente, tá? Eu acho que a Muntun lançou nesse último patch, mano, um patch inútil de verdade. O Barats, por exemplo, foi nerfado. Tá um absurdo. O Frederick foi nerfado. Ainda tá um absurdo. O Aemon tomou um buff. Só tirei ele e coloquei do C pro B. Só isso também. O Goozion não mudou quase nada. Tá? Então, assim, foi um patch meio inútil mesmo, tá, galera? O Muntun mudou... Mano, pouquíssima coisa ali fez diferença. Tá? Então, enfim. Do A e do B, eu acho que não teve nada de mudança, tá, galera? Acho que eu não desci. Até teve que ter algum herói que eu desci aqui ou ali, né? E tem herói também que fica difícil de saber, tá bom, galera? Porque eu mal enfrento eles, tá? Eu mal chego a enfrentar alguns heróis. Apesar que eu acho que eu enfrentei todos, tá? Essa Season, eu acho que eu enfrentei todos, né? Desde a última tier list aqui. Acho que eu não lembro de ter... De não ter enfrentado nenhum herói. Eu não ter visto esse herói em ação, tá? É... Bem... Agora, com certeza que no S e no SS eu tenho muitos adendos, tá? Um deles é a Odete, mano. É impressionante como a Odete, hoje em dia, ela desempenha muito bem, né? Em todos os elos. Talvez no Gloria pra cima, um pouco menos. Mas, nossa, a Odete tá muito chata de enfrentar, cara. Tá? Uma heroína muito boa, hoje em dia. O dano em área dela é muito alto. Ela demora um pouco pra entrar no jogo, vai. Mas, no geral, nossa... Heroína muito boa, tá? O Belerick também é uma herói que eu estou banindo, tá, galera? Sim, banindo, tá? De tão... A questão do Belerick, ele é forte, com certeza. Mas é que ele é muito popular, cara. O Belerick é muito popular. A galera joga muito com ele. E eu não julgo. É um tanque muito bom. Eu recomendo muito, né? Você utilizar... Eu coloquei a Aurora no S aqui. Mas não era pra Aurora estar no S, não, tá? Desconsiderem, tá, galera? Acho que na hora de montar até a herlist, eu arrastei aqui pro A. Devo ter colocado no S sem querer, tá? Mas a Aurora é A. Tá bom, galera? Edit Z eu enfrentei ali acima do Gloria. Enfitei até um top global, a Edit. A Edit tá forte. Tá bem chata de enfrentar. A ult dela é muito chata de enfrentar, cara. A Lunox é outra, galera. É um ponto positivo pra Lunox, tá? Eu enfrentei algumas Lunox que estão me dando muito trabalho, cara, tá? Hoje em dia... Ela é um excelente anti-tanque. Nossa, contra-herói esse tanque ali. E eu tô subindo minha main pro Imortal com muita dificuldade. Tá muito difícil as partidas. E a Lunox é um excelente anti-tanque, né? Agora, principalmente agora que eu tô usando só tanque na jungle, né? Ultimamente eu não tenho usado mais nada. Eu tô utilizando o que é mais forte ali, né? O que é de mais forte. No SS aqui, galera, eu só coloquei, assim, o suco mesmo do método que eu acho. A Lua-I, cara. A Lua-I, mano, a Lua-I tá insuportável, mano. Não tem como mais deixar passar. Vexana é outra heroína insuportável. Lilia também é outra heroína muito chata de enfrentar. Na XP ali, o Terizla, o Dragão. Na jungle, galera, Fredrin e Barats, assim, tão bizarros, tá bom? Tão bizarros. Fredrin e Barats tão insanos de se enfrentar, cara. Muito chato mesmo. Tá bom? Pensa em dois heróis insuportáveis. É Fredrin e Barats, mano. Os tanques aqui, eu mantive Tigreal, Mino, Kufra. Tão tudo forte, né, galera? O Nathan é um boneco que... Galera, tá muito quebrado o Nathan, tá? A Muntun já lançou dois pets no servidor avançado pra nerfar ele, velho. Tá bom? Só de nerf. Pet só de nerf, tá? Doideira, cara. Nossa, o Nathan é um bonecão absurdo, velho. O Moskov também é outro, né? Que boneco bom que é o Moskov, velho. É um herói muito, muito bom mesmo. A Esmeralda é outro ponto positivo, tá, galera? Esmeralda, nossa, o que ela tá fazendo um estrago. A galera tá fazendo uma build full AP nela, tá? Fica aí de adendo a Esmeralda também pra vocês prestarem atenção caso queiram treinar. Eu acho que ela tá muito válida. Roger, meta, bom total. Nola ainda tá muito absurdo, né? Martz também é outro, galera. Punecão chato pra caralho de enfrentar. Tá maluco. O Arlott também é muito bom. E é isso, cara. De ADC, continua a mesma coisa, tá, galera? Não mudou uma vírgula, tá bom? Nos ADCs ali, o Moskov sendo um insano, né? O Natan, o Cloud também sendo excelentes opções. Aí nós temos aqui a Ixia e o Brold, tá, galera? Que são outras boas opções. Eu desci a Fanny, tá? Fanny geralmente eu coloco aqui no SS. A Fanny, galera, não tô vendo muito. É uma heroína que a Monty um nerfou, né? Por causa do nerf do Blue. Ela diminuiu 1 de energia a 2, né? E agora meio que no cálculo a Fanny tá pior do que ela tava antes. Dá pra jogar, mas você tem que ser muito bom, né, cara? Tem que ser muito bom mesmo. Tem que ser muito acima. Então, assim, a Fanny tá complicada. O Alpha, galera, é um bom herói, tá? Pra você subir de ela em todas elas. Porque ele é muito fácil de jogar. E agora ele tá com a buildzinha, mano. Que você build ali um machado de guerra e full defesa. Mano, que build chata, tá? Ele dá muito dano. E mesmo assim, ele tanca demais, velho. Tanca muito mesmo, tá? O Alpha é um outro herói aí que tá enchendo o saco, mano. Tá bom? Tamus é outro herói muito bom também. O Paquito tá muito bom. Enfim. Vocês podem ver essa lista com mais calma pausando o vídeo. Ou então ir lá no meu Instagram, tá, galera? Vai lá no meu Insta. Que você vai ver essa lista lá. E dar um recadinho aqui pra vocês, tá? Se você não deixou o like, se inscreve ainda. Se inscreve aí. Eu estou com afiliado, galera, na Amazon e no Mercado Livre. Caso você vá comprar nessas lojas, deixa eu gerar o link do produto pra você. Porque aí eu ganho uma comissãozinha e você não paga nada a mais pra essa comissão. Beleza? Basicamente, você vai pegar o seu produto normal, no preço original. E você me ajuda no canal. É uma maneira de você ajudar, tá? Tem link aí da Amazon na descrição. De todo o site da Amazon. Só de você comprar nesse link você já me ajuda. Ou então você me chama lá no Insta. Ou no WhatsApp também, tá? Que eu posso estar gerando compras lá pra você. Beleza? Então é isso, galera. Essa aqui é a minha terça. Vocês podem analisar com mais calma aí, tá bom? Enfim. Dia 19 vai mudar o meta. Então fiquem atentos no canal. Estou postando conteúdos aí sobre atualização. E é isso. Fiquem bem. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva aí embaixo pra não dar aquela força. Mas é isso. Um forte abraço. Fui. Beleza. 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 Beleza.